Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de melhores doramas curtos para assistir. Aperte o play e prepare-se para embarcar numa jornada emocionante e cativante. Se você é um amante dos doramas de longa data ou um novato curioso, este vídeo é especialmente para você. Hoje mergulharemos no mundo dos doramas curtos que prometem doses intensas de romance, comédia, drama e muito mais. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. Provocar Xangai nos primórdios do século XX. A protagonista é uma artista de um clube local e inicia um relacionamento com Tu Xingxuan, o magnata do entretenimento na região. No entanto, ninguém suspeita que ela, dissimulando sua verdadeira profissão, não busca parazer no romance, mas sim se aproximar dele para se vingar a injustiça cometida contra sua família. Enquanto ela coloca seu plano em ação, surge um obstáculo inesperado em seu caminho. O protagonista é Xun Yu, o filho de seu inimigo que havia desaparecido misteriosamente há dois anos. No entanto, há segredos escondidos, pois o verdadeiro Xuyun está há muito tempo falecido e este homem alega ser ele. Conectados por uma inimizade mútua e um objetivo compartilhado, os protagonistas unem suas forças e começam a colaborar. O que eles não antecipam é que, além de buscar vingança, também se encontrarão unidos pelo amor. Cinco anos atrás, os protagonistas viveram uma das maiores provocações que um casal pode enfrentar. A infidelidade e a perda de um filho. O impacto foi tão profundo que a protagonista teve que deixar o país. O sofrimento foi tanto que ela jurou que voltaria um dia para se vingar. A protagonista voltou para fazer justiça e a maneira como ela fez isso foi tão emocional quanto pessoal. Como babá, na casa do protagonista, ela teve que lidar com as tentativas deliberadas do protagonista de tornar as coisas difíceis para ela. Mas, ela não se deixou abalar. Enquanto lutava pela sua vingança, ela descobriu algo inesperado. O que começou como uma missão de vingança se transformou numa busca pela verdade. Com o tempo, os protagonistas descobriram a verdadeira história do que aconteceu cinco anos antes. Eles conseguiram resolver os maus entendidos e finalmente encontraram paz. Número 3. Confesse seu amor. Os protagonistas eram como água e óleo. Com personalidades completamente opostas, enquanto ela irradiava a vivacidade, ele ostentava uma frieza distinta, como o CEO da empresa. Contudo, em algum momento de seu encontro, o que começou com uma relação de cabo de guerra, se transformou num sentimento de amor mútuo. Revelado por meio de uma declaração inesperada. A protagonista é uma estudante de graduação da faculdade de medicina, que decide assumir a identidade de sua irmã, que é uma celebridade obscura, que entrou em coma devido a um acidente. Em uma reviravolta inesperada, ela, coincidentemente, conhece o protagonista. Um homem por quem ela tinha uma paixão secreta durante seus dias de estudante, levando a reacender o relacionamento do passado. Tem um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos oramas para assim facilitar sua procura. Número 4. Caindo no desafio. O protagonista é um jovem comum e um tanto tímido que carrega uma paixão secreta pela protagonista, desde os tempos do ensino médio. Ele é um rapaz dedicado, mas um pouco desajeitado, e nunca teve a confiança para confessar seus sentimentos pela protagonista. No entanto, quando ele descobre o aplicativo Falling for Challenger, vê isso como uma oportunidade única de conquistar seu coração. Ao embarcar nos desafios propostos pelo aplicativo, o protagonista passa por uma montanha russa de emoções. Alguns desafios são engraçados e hilariantes, enquanto outros são emocionalmente intensos e desafiadores. Ele se esforça para cumprir cada tarefa, muitas vezes saindo de sua zona de conforto, mas sempre com a esperança de que isso o aproxime da protagonista. A protagonista é uma estudante universitária atraente e popular, mas por trás de sua imagem radiante, ela também tem suas próprias inseguranças e desejos. À medida que o protagonista enfrenta os desafios, ela começa a notar sua dedicação e personalidade genuína. Sua jornada para se apaixonar pelo protagonista não é apenas sobre ele conquistando-a, mas também sobre ela descobrindo suas próprias emoções e o que realmente valoriza num relacionamento. Conforme a trama se desenrola, os protagonistas passam por altos e baixos juntos, enfrentando desafios que testam sua conexão recém-descoberta. A série é uma história de amor jovem que celebra a coragem de sair da zona de conforto, enfrentar desafios e seguir o coração. Número 5 – Detetives Rebeldes Para resolver os crimes mais desafiadores, é preciso adotar uma nova abordagem. Em um certo dia, dois jovens estudantes do ensino médio muito inteligentes, Ryung Siop e Sung Joo, se veem confrontados com o desaparecimento de seus pais. Eles buscam a ajuda de um detetive da polícia, Nan Joo, na esperança de encontrá-los. No entanto, acabam se envolvendo na resolução de outros casos complexos, colaborando com o detetive. Número 6 – Um conto de faces Cindereia Duas melhores amigas que têm personalidades completamente distintas se encontram numa situação inusitada. A protagonista trabalha em uma empresa de cosméticos, mas evita usar maquiagem devido a um evento traumático na sua faculdade. Sua inseparável amiga, Mohan, é uma hostess, deslumbrante e impecável em sua aparência. Quando Mohan pede a protagonista para substituí-la no Encontro às Cegas com um atraente protagonista, a protagonista se apaixona por ele. No entanto, Mohan decide que também deseja conquistar o protagonista e tenta seduzi-lo. Irritada com a situação, a protagonista decide que é hora de deixar para trás sua imagem sem graça. Ela encontra um misterioso pó compacto que tem o poder de invocar três fadas da maquiagem. Fada Wong Hie, fada Yoan Ha e fada Daeshik. Para transformá-la numa mulher deslumbrante, o pó compacto tem um limite de oito utilizações. Número 7 – Melhor equívoco A protagonista é uma garota do ensino médio que está tentando se livrar de um garoto do seu passado, que simplesmente não a deixa em paz. Ela já tentou de tudo. Desesperada, ela usa as mídias sociais, conforme ideia de uma amiga, e posta a foto de um garoto de costas, esperando ser suficiente para deter seu admirador, dizendo ser a foto de seu namorado. O que ela não sabia era que o garoto da foto é um colega de escola, um tanto descontrolado e um bad boy muito popular. As notícias de sua publicação espalham-se pela escola e chegam ao Playboy, que vai conversar com a garota sobre essa história de estarem namorando. Ela tenta se redimir e os dois acabam se tornando amigos. Aos poucos, ela começa a conhecer o garoto e ver que ele é muito diferente daquilo que aparenta. Número 8 – Como comprar um amigo O protagonista é um estudante do ensino médio que enfrenta o bullying e a crueldade de seus colegas. Ele é um jovem gentil, inteligente e tímido, que carrega o fardo das agressões físicas e verbais que sofre na escola. Sua família enfrenta dificuldades financeiras, o que acrescenta pressão adicional à sua vida. Ele lida com a solidão e o desejo de encontrar apoio genuíno em sua jornada escolar. Hudong Hin é um estudante popular, atlético e aparentemente bem-sustendido. No entanto, por trás de sua alfaixada, ele também enfrenta desafios pessoais e familiares. Enquanto ele conhece o protagonista e testemunha o bullying que o colega enfrenta, ele sente a necessidade de ajudar. A ideia de comprar a amizade dos valentões usando dinheiro pode parecer incomum, mas reflete o desejo sincero de Don Hook de proteger e apoiar o protagonista. Conforme os dois jovens embarcam nessa jornada de enfrentar o bullying, eles exploram o significado da amizade verdadeira e a complexidade de suas próprias vidas. Espero que você tenha gostado deste vídeo, eu adorei falar esse tema. Esta é a nossa lista de indicações de melhores doramas curtos para assistir. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com seus amigos doramas. Até a próxima!